Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e hoje eu venho vos falar do meu curso, da minha faculdade e da praxe. Antes de mais nada, não te esqueças, subscreve aqui o meu canal, deixa o teu like e segue-me também no Instagram para podermos ter mais interação, ok? Portanto, foram vocês que me deram esta sugestão de trazer para aqui este tema sobre a faculdade, sobre a praxe, sobre o meu curso e então, eu fico-vos da vontade e vou-vos falar, então, disso tudo. Eu estou aqui a olhar para o meu telemóvel porque eu pus aqui umas notinhas para não me esquecer de algumas coisas que eu quero falar. Então, faculdade em si. Eu ando no Ismael e gosto muito. Apesar de ser caro por ser uma faculdade privada e eu só ter escolhido o Ismael porque não tinha nota para uma... para uma faculdade pública, eu dou graças a Deus não ter tido nota. Porque se eu tivesse tido nota, eu ia para a faculdade pública e eu adoro o Ismael. Tipo, não tenho nada contra o Ismael. Apesar... Ok, é caro. É. Mas temos todas as condições. E em relação à instituição em si, eu não tenho nada a dizer. Tipo, as pessoas estão sempre disponíveis para nós, quem lá trabalha. O refeitório é fixe. Temos uma reprografia. Temos uma sala, tipo... Aquilo não sei se pode chamar sala convívio. Tem lá a associação dos estudantes, tem matraquilhos. Temos um espaço enorme, verde à volta. Tem super boas condições para quem anda em desporto. Não me estão a pagar para dizer isto. Infelizmente não. Mas é a minha opinião sincera. Eu gosto do Ismael e não tenho nada a dizer sobre isso. Em relação ao ambiente universitário, se há diferenças ou não. Em relação ao secundário, claro que sim. Eu senti imensas diferenças no sentido em que tu tomas conta de ti, ponto final. As pessoas não andam atrás de ti. Porque no secundário, no fundo, as pessoas ainda se preocupam contigo. Ainda tens, tipo, alguém em cima de ti. Na faculdade, não. Tu tomas conta de ti mesmo. Tens que ter muita responsabilidade e tens que ter muita cabeça. Porque nem em todas as cadeiras tu levas falta. Então, a tentação de não acordar às 7 da manhã, a estar às 8 da manhã na faculdade, porque tu não vais levar falta, é muito grande. Mas depois também temos que pensar a longo prazo. Eu vou faltar à aula. Se calhar vou perder coisas importantes. Tipo, temos... Percebem? É isto. Temos sim professores que... Nem é... Tipo, eu não vou dizer que é professores que não querem saber de nós. Pronto, se calhar até é. Mas não há aquela... Por exemplo, eu tenho professores que sabem quem eu sou, que sabem o meu nome. Tipo, que sabem do que é aquilo que eu sou capaz, etc. Não sei se é por estar numa faculdade privada ou não. Não sei se a pública é diferente. Eu só vos posso dar o testemunho da faculdade privada. E tenho professores, sim, que querem saber de mim. Tenho outros professores que eu nem me lembro do nome, nem da cara. Mas tenho as cadeiras feitas e é o que interessa. Portanto, a faculdade é um ambiente diferente. Acho que é uma boa experiência porque vivemos montes de momentos na praxe. Tipo, o curso... Eu sinto que aprendi na faculdade não só coisas do meu curso. Eu sinto que aprendi muito em relação a muita coisa. Tipo, maneiras de comportar. Cresci bastante, eu acho. Não aprendi só matéria, estão a ver. Aprendi imensas outras coisas que eu acho que são muito importantes para a nossa vida. Portanto, a faculdade não é só estudar para aquilo que queres ser. Eu acho que a faculdade é uma escola onde tu aprendes, tipo, imensa coisa. Portanto, é isso a minha opinião em relação à faculdade e ao Ismael. Em relação ao meu curso. Eu estou no curso de Ciências da Comunicação em Jornalismo. E, mais uma vez, só tenho coisas... Não só tenho coisas positivas a dizer. Também, pronto, há coisas que eu não gosto no meu curso. Há cadeiras que eu não gostei, houve professores que eu não gostei, houve trabalhos que eu detestei. Mas, na maior parte das vezes, eu gostei dos professores, eu gostei das cadeiras e gostei dos trabalhos. Porque, assim, eu escolhi o curso porque gosto. Portanto, mal era se eu não gostasse de nada. E é um curso... Na minha opinião, acho que é um curso que está bem dividido. É um curso que está bem estruturado. No início, é geral. A turma está toda junta. E, no segundo ano, somos obrigados a escolher entre três vertentes. Eu escolhi a vertente de Jornalismo, mas tinha a vertente de Comunicação Empresarial e tinha a vertente de Marketing e Publicidade, acho eu. Acho que o curso está bem feito. Acho que, sim, é mais focado no Jornalismo, mas, no geral, acho que é bom. Falando da minha experiência em Jornalismo, acho que nós aprendemos bastante. Mas, eu acho que nós nunca vamos estar preparados para o mercado de trabalho. Eu digo isto porquê? Porque eu senti que aprendi imenso no meu curso. Senti que tivemos cadeiras super úteis. Mas, eu cheguei ao estágio e, tipo, havia, assim, pormenores que eu, tipo, que eu só aprendi no estágio e que nós só vamos aprender exercendo a nossa profissão. Mas, eu acho que isso é como tudo. O curso é fixe, mesmo bem estruturado, é prático, é super prático. O semestre que eu achei pior foi o anterior a este. Eu estou no terceiro ano. Este é o último semestre do terceiro ano. O primeiro semestre do terceiro ano, malta, vocês não estão a perceber, eu vivia para a faculdade. Eu vivia para a faculdade porque eram, vocês não estão a entender, eram trabalhos muito práticos. E, imaginem, eu, para além de ter estado, fazer o primeiro semestre e ser trabalhos, atrás de trabalhos e todos muito trabalhosos, literalmente, eu comecei o estágio. Eu comecei o estágio mais cedo, então, estágio. E, aquele semestre da faculdade, eu não aconselho a ninguém. Eu não tive férias. Eu não tive as férias de Natal nem nada porque estava a estagiar. Então, eu acho que isso me mexeu um bocado com a minha cabeça. Eu acho que fiquei um bocado tola porque era realmente muita coisa. Mas, o curso é bastante prático. Nós temos uma sala só para nós, onde tem computadores, onde tem uma cena para... Uma cena. Onde tem material para jornalismo de televisão, tem material para jornalismo de rádio, tipo jornalismo de imprensa. Mas, sim, acho que é um curso bom, prático, bem estruturado, bem organizado. E, assim, acho que se faz muito bem. Tipo, não se compara a medicinas, não se compara a matemáticas. É um curso bastante bom de se fazer, bastante agradável. Apesar de que dá muito trabalho também. Também temos que pensar imenso. Também temos que trabalhar muito. Portanto, sim, acho que é um bom curso e uma boa opção para quem quer seguir jornalismo. Em relação às pessoas do Ismael, eu gosto do ambiente. Imaginem, eu não quero ser preconceituosa, mas no secundário, tipo, vemos imenso, tipo... Ok, pessoas muito diferentes e pessoas que não se sabem comportar, é verdade. E acho que no Ismael eu ainda não encontrei, tipo... Pá, se calhar sou eu que sou antissocial, mas eu não encontrei, tipo, pessoas que não se saibam comportar. Até na praxe, que onde é mais, tipo, para festa e rambói e assim, eu acho que as pessoas se sabem comportar. E eu acho que isso é muito importante. Gosto de estar numa faculdade onde o ambiente é bom, onde há, tipo, bom comportamento, onde as pessoas se respeitam e pronto. Conheci pessoas muito fixe nos Ismael, os meus amigos. O que é que eu senti? Ao longo deste percurso, eu senti que... Tu, tipo... No primeiro semestre, tu daste com umas pessoas. No segundo semestre, o teu grupo já é outro. E eu senti isso com muita gente. Tipo, a turma, literalmente, já não é o que era no primeiro ano. Y dava-se com X e agora Y dá-se com A. Portanto, eu tenho-me sempre com os meus amigos. Tenho a minha parceira da faculdade, a Tatiana. E eu desde o início, que mudei sempre com ela. E até agora, nós estamos juntas a fazer trabalhos em tudo quanto é sítio, com o Oscar. E acho que isso é muito fixe. Eu não sei como é que ainda não nos matamos uma à outra. Também conheci o Diogo. Não foi logo no início, mas... Também conheci. Conheci pessoas muito fixe. E que eu acho que são amigos... Que eu espero levar para depois da faculdade. Aqui, que a toda a gente... Também não vou estar aqui a dizer nomes, ok? As pessoas podem não crer. Conheci também o meu namorado na faculdade. É uma coisa boa. Apesar dela me chatear os vídeos muitas vezes. É uma coisa boa. E estou a brincar, malta. Apesar das dificuldades que eu tive. Porque eu tive algumas dificuldades em fazer o curso. Por causa dos meus problemas de saúde. Eu levei a uma fase em que eu estive internada e tudo. Então, foi complicado gerir isso tudo. Gerir o facto de estar internada. Ter trabalhos para entregar. Conseguir acompanhar a matéria. Graças a Deus. Graças a Deus eu consegui. Tive uma força de vontade que eu fui buscar não sei onde. E consegui fazer tudo. Só deixei uma cadeira para trás. Mas eu acho que mesmo... Tipo, mesmo que eu não tivesse ficado internada e sim. Eu não ia conseguir fazer aquela cadeira. Porque é uma língua estrangeira. Inglês. E eu não sou boa. 100% em inglês. E eu de todo não consegui fazer a cadeira. Estou agora a fazer francês. Estou-me a sair super bem. Estou muito orgulhosa de mim. Portanto, já. Acho que é isto que eu tenho a dizer sobre o meu curso. Sobre as faculdades. Sobre as pessoas que eu conheci na faculdade. Praxe. Vou-vos agora falar da praxe. A minha opinião sobre a praxe é muito agridoce. E eu digo isto porquê. Porque eu logo desde o início, no primeiro ano que eu fui para a praxe. Quiso experimentar. Tinha super curiosidade. Porque os meus avós moram perto de algumas faculdades do Porto. E então, eu sempre vi, tipo, as pessoas vestidas de preto. Eu chamava de morcegos. E dizia assim. Ah, eu nunca quero vestir aquilo. Eu não vou querer vestir aquilo. É tudo preto e não sei o quê. Mas tinha sempre aquela curiosidade em experimentar-se a calor e tal. E até porque a praxe é uma boa forma de tu conheceres pessoas. E de fazeres amigos. Mas o meu sentimento em relação a isso é muito agridoce. Porque eu gosto da praxe. Mas há coisas que eu não suporto. Há coisas que eu esqueço, não gosto. E é isso que me faz ter um sentimento muito... Porque há pessoas que são contra. Há pessoas que veneram a praxe. Que vivem para aquilo. Eu não sei como. Mas respeito tanto o um como o outro. E depois, não sei se só sou eu. Digam-me se há mais pessoas assim que têm um sentimento agridoce. Gostam de ir à praxe pelo convívio. Pelos amigos, pelos jogos e não sei o quê. Mas... Depois também há coisas que eu não gosto. Há tipo... Eu acho que... Para vocês formarem uma opinião sobre a praxe, vocês têm que experimentar. Porque esta é a minha. E há opiniões super diferentes. O que eu gosto pode ser o que tu não gostas. Portanto... Sim. Há coisas que eu gosto muito na praxe. Há imensas atividades praxeísticas. Conheci lá algumas pessoas. Mas mais uma vez. Não vivi a praxe a 100%. Porque como já vos disse. Tinha os meus problemas de saúde. Tive internado e não sei o quê. E eu nem sempre podia fazer as coisas que eles faziam. Nem sempre conseguia tipo ir. Então eu acho que isso me prejudicou. Prejudicou. Prejudicou bastante na praxe. O meu ano de calor a imaginei completamente diferente. Imaginei a praxe completamente diferente. Não. Pela praxe. Mas sim. Pela minha condição naquela altura. Eu ainda... Estou na praxe. Agora não, não é? Ninguém está a fazer nada neste momento. Ainda estou na praxe. Apesar de que um pouco desiludida neste momento. É verdade. Não sei se foi o meu pensamento que mudou. Em relação a alguma coisa. Mas há muita coisa que eu não concordo. E se é para eu me estar a chatear. Eu não vou. Prefiro não ir. Tenho o meu padrinho. Tenho a minha afilhada. Foi lá que conheci o meu namorado na praxe. E falo com algumas pessoas. Mas sinceramente não... Tipo, não me sinto integrada. Então eu vou... Lá está. Pelo meu padrinho. Pela minha afilhada. Vou pelo meu namorado. Vou também por mim. Porque gosto. Porque adorei trajar. Foi uma sensação. Tipo, espetacular. Trajar. Apesar de tudo. Gostei do meu ano de caloeira. Gosto de muita gente da praxe. Mas há coisas que eu não suporto. E se há coisas que eu não suporto. Há coisas que eu não suporto. E às vezes revolto-me. E às vezes, tipo, não vou. E pronto. Se há pessoas que amam a praxe. Estão lá para manter aquilo de pé. E depois, pronto. Há pessoas como eu que vão. Mas que não amam aquilo. Eu não amo aquilo. Eu gosto de ir para conviver. Mas não levo aquilo demasiado a sério. Porque eu também me quero focar no meu curso. Quero me focar na minha vida. E sinceramente, eu acho que há pessoas que não percebem que nem toda a gente tem vida para aquilo. Então, já, tanto eu no terceiro ano. Acho que já tenho uma opinião bastante consistente para vos dar. Acho que se tu vais a entrar este ano para a faculdade. É um ano diferente. É um ano muito atípico. Porque nunca ninguém passou por isto. E, tipo, toda a gente está um bocado perdida. Mas eu espero que até lá tudo melhor. E se vais agora para a faculdade e se és contra a praxe. Eu acho que tu devias dar uma oportunidade. Uma amiga minha. Tipo, a que eu falei. A Tatiana veio comigo o primeiro dia. Ela era contra a praxe. Eu disse, anda comigo, anda comigo. Ela foi. Tipo, de testou, foi-se embora. Mas foi. Experimentou. E eu acho que, pronto. É essa a mensagem que eu também quero passar. Acho que vocês não devem dizer que sou um contra. Se ainda não experimentaram. Se vocês gostam muito bem. Sim, vão. E estou a ficar sem bateria, malta. Portanto, acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Que tenham ficado esclarecidos em relação à minha faculdade. Ao meu curso. À praxe. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau.